E com a permissão da equipe Que tutela todos os expositores do grupo Estudando Espiritismo Nós iniciamos nesse instante mais um encontro para estudo da obra de Kardec Que assim seja senhor, graças a Deus Queria pedir a vibração de vocês também porque o tema de hoje não é fácil Nós vamos estar falando um pouquinho sobre o primeiro capítulo do livro O Céu e o Inferno O capítulo se chama O Por Vir e O Nada Vibrem por nós Porque o tema não é fácil e a gente precisa facilitar o entendimento desse texto Nós não podemos nos esquecer jamais Que todo o primeiro capítulo de um livro Seja qual for o livro, seja qual for a obra Ele tem por objetivo Fundamentar O conhecimento que vai ser discutido naquela obra E no livro O Céu e o Inferno Não é diferente O primeiro capítulo do livro O Céu e o Inferno, como nós já dissemos Recebeu de Kardec o nome de O Por Vir e O Nada Kardec vai falar sobre essa teoria Bastante difundida naquela época E que não foi Não foi esgotada Não foi interrompida Vamos dizer de forma fácil Até hoje Ainda tem muita gente que acha Que após a morte física Nada vai acontecer Nada vai sobrar Para dar continuidade E é essa teoria É essa crença Que Kardec vai discutir Nos ocorreu aqui agora Quando nós falamos Nessa crença do nada Após a morte física Nós nos lembramos aqui automaticamente Da introdução Do Evangelho segundo o Espiritismo Quando Kardec vai nos falar Sobre as notícias históricas E diz-nos Que para bem compreender Certas passagens dos Evangelhos Necessário é Que se conheça Os costumes E os valores Os significados De algumas palavras usadas Com bastante frequência No texto bíblico E que para nós Mais modernamente No caso de Kardec Segunda metade do século XIX Para nós aqui Já século XXI Não tem o mesmo valor Não tem o mesmo significado E se a palavra Não tem o mesmo significado Significa dizer Que se nós Interpretarmos Aquela palavra De acordo com os nossos costumes E com o nosso conhecimento De hoje Nós não vamos entender Evangelho Porque quem escreveu Evangelho Quem escreveu Toda a Bíblia Não eram ocidentais Do século XXI Haroldo Dutra Dias Trabalha com esse Contexto E com esse conceito O tempo todo Nos seus estudos Quem escreveu A Bíblia Foram os judeus Do primeiro século No caso Do novo testamento E o judaísmo Anterior a isso No caso Do antigo testamento E quando Kardec Nos fala Na introdução 3 De o evangelho Segundo o espiritismo Sobre as notícias históricas Ele nos fala Sobre os saduceus Somente os saduceus Acreditavam Que tudo acabava Com a morte física Então nunca nos esqueçamos Desse conceito Nunca nos esqueçamos Dessa diferença Os saduceus No contexto bíblico E saduceus Significa Seguidores de sadoc Kardec Deixa isso muito claro No evangelho Segundo o espiritismo Quando nos diz Que a seita dos saduceus Foi fundada por sadoc Então a palavra saduceu Pode ser interpretada Como os seguidores De sadoc Os saduceus Acreditavam Que com a morte física Tudo Acabava Tudo se encerrava Interessante fazermos Esse lembrete Conectando A crença Que vai ser discutida Por Kardec No Estudo de hoje Nós vamos tentar Comentar alguma coisa Com esse texto Do evangelho Segundo o espiritismo Na sua terceira Introdução Vamos iniciar Os nossos comentários Então Kardec inicia O item 1 Desse capítulo Dizendo o seguinte Vivemos Pensamos E operamos Realizamos Trabalhamos Eis o que é positivo E que morremos Não é menos certo Primeira palavra A primeira palavra Que chama a nossa atenção Aqui gente É a palavra positivo Aqui vem Essa palavra Advém do positivismo Auguste Conte Positivo é no sentido De comprovado Provado Porque o positivismo Só acreditava Naquilo que pudesse Ser provado Mais a frente No texto Espero que dê tempo De a gente comentar Kardec vai trazer Para a gente Um conceito Que combate O positivismo No sentido Das crenças religiosas Interessante Notar Vivemos Pensamos E operamos Operamos No sentido De realizamos Fazemos Plantamos Obramos Eis o que é positivo E que morremos Não é menos certo A maior de todas Ou talvez A única fatalidade Da vida física É a morte física A única fatalidade Impossível de ser Contornada Nós encarnamos E depois de um tempo Invariavelmente Nós vamos desencarnar Isso é uma certeza Kardec prossegue Mas deixando a terra Para onde vamos Que seremos Após a morte Estaremos melhor Ou pior Existiremos Ou não Aí nós percebemos A vertente filosófica De Kardec A sabedoria De Kardec Para analisar Filosoficamente Um livro Que tem um cunho Mais religioso Ele está Ele está usando Ele está usando De extrema Lógica E de extrema Didática Para conversar Para dialogar Com esses espíritos Que reencarnam E de tão imaturos Espiritualmente Outros nem tão imaturos Eles pregam Essa teoria E essa crença Simplesmente Por teimosia É como o ateu O ateu foi criado Por Deus Ele está Sob os olhos De Deus Mas ele diz Não acreditar em Deus Tem até aquela brincadeira Que o Lízias fez No filme Nosso Lar Quando ele vai conversar Com o André Luiz E falar assim Você também é ateu? Se você também é daqueles Que dizem assim Sou ateu Graças a Deus Interessante Essa crença No nada Ela nada mais é Do que a O reflexo Vamos dizer assim Da imaturidade espiritual Porque um espírito Que vem reencarnando Encarnando Reencarnando Reencarnando Encarnando A milênios A extremos De tempo De séculos De milênios Que já tem milhares De encarnações Ainda não conseguiu Automatizar Esse movimento De Entender De compreender Que nós somos Espíritos errantes Errante é no sentido De não ter morada Fixa Ora estamos No plano espiritual Ora estamos No plano físico Ora estamos No plano espiritual Ora estamos No plano físico Existem espíritos Que apesar de estarem Realizando esse movimento Há milênios Ainda não entenderam isso Ainda não Interiorizaram Esse conhecimento Essa crença Então eles acham Que ao desencarnar Tudo vai acabar Aí Kardec Diz assim Existiremos Ou não E é nessa pergunta Que nós percebemos Que Kardec Está conversando Ele vai argumentar Para poder Levar um mínimo De entendimento Para as pessoas Que não acreditam Na Imortalidade Do espírito Imortalidade Do espírito Que diga-se De passagem É a primeira E mais importante É o primeiro E mais importante Princípio fundamental Da doutrina espírita Que se refere A criatura Porque o primeiro Princípio fundamental Da doutrina espírita Se refere Ao criador Deus Os outros quatro Vão se referir A criatura E o primeiro E mais importante Dos quatro É exatamente A imortalidade Do espírito Porque as vezes Eu vejo espíritas Falando assim A chave Da doutrina espírita É a reencarnação Outros dizem assim A chave Da doutrina espírita É a mediunidade É a comunicabilidade Kardec nos diz No capítulo 2 De o evangelho Segundo o espiritismo Que sem A vida futura E vida futura É a maneira De Kardec dizer Que o espírito Sobrevive ao corpo É a maneira De Kardec se referir A imortalidade Do espírito Sem a vida futura A maioria Das máximas Ditas por Jesus No evangelho Não tem sentido E a maioria De nós Leu esse texto Já dezenas De vezes Não percebeu Que Kardec Está dizendo o seguinte De todos os princípios Fundamentais Que se Referem Ao Filho de Deus A criatura O primeiro deles É a imortalidade Do espírito Sem a imortalidade Do espírito Nós Não reencarnaríamos Então A reencarnação Está na dependência Direta Da imortalidade Se o espírito Não fosse imortal Não reencarnaria A comunicabilidade Está na dependência E na razão direta Da imortalidade Se o espírito Não sobrevivesse A morte do corpo Ele não poderia Se comunicar Nós precisamos Fazer essas considerações Nós precisamos raciocinar Mais sobre isso Se o espírito Não fosse imortal Não haveria Comunicabilidade Nem reencarnação Nem pluralidade Dos mundos habitados É a imortalidade Que nos mantém Por isso que eu costumo Dizer o seguinte Falamos isso No primeiro estudo Da série Estudando a mediunidade Que foi realizado Esse primeiro estudo Em janeiro de 2014 Está com quase um ano e meio Nós estamos indo Para 65 encontros Já Eu costumo dizer o seguinte Se a pessoa Não tem plena certeza Da imortalidade Ela não está pronta Para estudar Mediunidade Se a pessoa Não tem plena certeza De que Ao Desencarnar Se a pessoa Não tem plena certeza De que Ao morrer O corpo O espírito Se desprende Mas continua Sua caminhada Ele só não tem mais O corpo físico Ela não está pronta Nem para o estudo Da mediunidade O que dirá Para uma reunião Mediúnica Se a pessoa Não tem certeza Da imortalidade Da alma E por consequência Da comunicabilidade Estudar Mediunidade É uma perda De tempo E aí nós vamos entender A didática De Kardec A maioria de nós Às vezes Não percebe Não se toca Por que Kardec Inicia O livro dos médiuns Primeira parte Porque ele é dividido Em duas partes A primeira é pequena Tem quatro capítulos Só Mas no primeiro capítulo Da primeira parte Kardec Dá título A esse capítulo Com uma pergunta Ele pergunta assim A Do verbo haver Espíritos E se você perguntar Para a maioria dos espíritas Por que ele começou O livro dos médiuns Desculpem Com esse capítulo Uma pergunta A espíritos A maioria das pessoas Leu Às vezes mais de uma vez E não entendeu Por que É o alicerce Lembra que eu falei Lá atrás Para vocês Todo livro Tem Nos seus primeiros Capítulos O seu alicerce De conhecimento Kardec Usa de uma lógica Irrefutável E indiscutível Para provar Ali A imortalidade Do espírito Porque Se a pessoa Não se convence Quanto à imortalidade Do espírito Não tem Nenhum motivo Para continuar Lendo aquele livro Para que Ela vai ler O livro dos médiuns Se ela não acredita Cegamente Na imortalidade Do espírito Não tem motivo Para isso Depois que ele Usou Daquela lógica Extraordinária De Kardec E provou A imortalidade Aí ele vai começar A discutir Comunicabilidade Quando a pessoa Se convence Quanto à imortalidade Quanto à comunicabilidade Ele pode entrar No livro dos médiuns Com segurança E aí nós vamos Entendendo a didática De Kardec Que é o que ele está Tentando fazer Aqui para a gente Mas deixando a terra Para onde vamos Que seremos Após a morte Estaremos melhor Ou pior Estaremos em um estado Estaremos em um estado Melhor Vamos encontrar A paz Nesse novo estado Ou será que a gente Vai andar para trás Existiremos Ou não É óbvio Que Kardec Não tinha essas dúvidas Ele está Dialogando Ele está Conversando Com as pessoas Que não acreditam Na imortalidade E aí nós vamos Entender a didática dele Ele prossegue Ser ou não ser Tal Alternativa Aqui eu me lembrei De Shakespeare Hamlet Ser ou não ser Eis a questão Ele só usou Outras palavras Ser ou não ser Tal Alternativa Para sempre Ou para nunca mais Ou tudo Ou nada São as opções Que as pessoas Que não Se convenceram Ainda da imortalidade Da alma Se encontram São as opções Que a pessoa Que não acredita Na imortalidade Da alma Encontram Para tentar Explicar Aquilo que elas não entendem Ou tudo Ou nada Ou eu sobrevivo A morte do corpo Sendo portanto Imortal Ou não resta Nada Como acreditavam Os saduceus Nós comentamos No início do estudo Os saduceus Acreditavam que Com a morte do corpo Tudo se extinguia Por isso que Kardec Nos diz aqui Ou tudo Ou nada Olha como que ele Complementa agora Viveremos eternamente Ou tudo Se aniquilará De vez É uma tese Essa Que se impõe Se a pessoa Não tem certeza Da imortalidade Ela encontra Caminhos Para se nortear Tem gente Que está Melhorando Que está avançando Na crença Da imortalidade Outras pessoas Estão estacionadas Na cabeça dela Morreu o corpo Acabou Já era Então Kardec Vai dialogar Com essas pessoas E ele prossegue Nos dizendo assim Haverá algo Mais desesperador Do que esse pensamento Da destruição Absoluta Olha que sensacional Isso Será que existe Mais Desespero Será que existe Alguma coisa Assim mais Preocupante Do que pensar Que daqui a pouco Meu corpo físico Vai morrer E não vai restar Nada Gente acreditar E gostar Da crença Na aniquilação Total Deve ser Extraordinário Para as pessoas De má índole Porque é muito Cômodo Eu fazer um monte De bobagem Durante toda a minha Encarnação E depois Acreditar Que nada Vai restar Para colher Com relação A explantil Para as pessoas De má índole Para as pessoas Que não se afinizam Com o evangelho Para quem gosta De bagunça De maldade Essa crença É extraordinária Mas para nós Que já estamos Buscando Caminhos De crescimento Isso é perturbador Uma pessoa Boa Uma pessoa De boa Índole Uma pessoa Que tem amor Pela esposa Pelo marido Pelos filhos Pelos pais Pelos irmãos Pelos animais De estimação Pela vida Uma pessoa Que tem amor Ela treme Só de pensar Caso seja Essa a crença Dela Lógico Ela treme Só de pensar Que ao morrer Não vai sobrar nada E por quê? Porque aquelas pessoas A quem eu amo Também vão ser Aniquiladas Com a morte Segundo essa crença Ou seja É bom eu aproveitar Tudo que eu tenho Para aproveitar agora Porque depois Não vai sobrar nada Nem para se arrepender Nem para colher Bons frutos Com relação As boas ações E isso é perturbador Por isso que Kardec diz Haverá algo De mais perturbador Do que esse pensamento Da relação Desculpa Da destruição absoluta Afeições caras Pessoas que nós amamos Inteligência Conhecimento adquirido Pensa numa pessoa Que estudou a vida inteira Fez faculdade Fez pós-graduação Fez mestrado Fez doutorado Pós-doutorado Livre docência Que é o máximo Que se pode chegar Em termos acadêmicos Pensa numa pessoa Que se tornou A maior autoridade Do planeta Em determinado assunto E depois da morte Segundo essa crença O que sobra? Nada Então ele tem que aproveitar Nesse espaço de tempo Claro Segundo essa crença De 60 70 80 Raramente se passa disso É nesse espaço de tempo Que ele tem que aproveitar tudo Então a vida Não pode ser equilibrada A vida tem que ser intensa Kardec vai falar sobre isso Um pouco mais à frente Além das afeições caras Da inteligência Progresso Tudo que nós adquirimos Em termos de progresso Com a aniquilação da vida Após a morte do corpo É jogado fora Saber laboriosamente adquirido Tudo desperdiçado Tudo despedaçado Tudo perdido Ou seja Tudo que você está buscando Agora Vai ficar Para ninguém E você mesmo Não vai poder usufruir Durante muito tempo Porque se a pessoa Consegue atingir As suas metas Numa idade mais avançada Vamos imaginar Que uma pessoa Consiga Se formar Numa faculdade Uns 50 anos de idade Quanto tempo Ela tem pela frente Por que Que algumas pessoas Se formam Às 21 22 E a outra Consegue se formar Só no final Da encarnação E tem menos tempo Para usufruir Vamos desenvolvendo Esse raciocínio Gente Seria uma injustiça De Deus Vamos dar uma olhada Nas participações Aqui no chat Tem uma galera Participando A Silvana Lá de Jundiaí Diz assim Um pouquinho para trás Kardec nos faz raciocinar Que somos espíritos Em corpo físico É a fé raciocinada Né Silvana Fé inabalável Só é aquela Que pode encarar Face a face A razão Em todas as épocas Da humanidade Evangelho segundo o Espiritismo Capítulo 19 Lá no item 7 Depois ela Volta a participar Dizendo assim Por isso André Que existe Tanta violência Aqui na terra Porque as pessoas Acharem que se morrer Nada acontece Nada sobra Para colher O que foi plantado Então Essa crença Na extinção da vida Após A morte física Ela estimula Esse movimento intenso Essa vida intensa Não Eu tenho que gozar Eu tenho que aproveitar Eu tenho que aproveitar Por isso que nós vemos Tantas pessoas Característica de adolescência Mas não é só adolescente Não Tem muita gente Que amadureceu fisicamente Mas não amadureceu espiritualmente Por isso que nós vemos Tantas pessoas Falando assim Eu quero aproveitar A minha vida Quando na verdade Estão Ou estamos Jogando a vida fora Estamos abrindo mão De progredir Aí nós vamos entender Por que algumas pessoas Têm uma vida tão intensa Mesmo no movimento espírita Porque acreditar Na imortalidade É uma coisa Ter consciência De imortalidade É outra Você ter na sua mente Que você é um espírito imortal É uma coisa Você ter no seu coração Que você é um espírito imortal É outra história Enquanto Esse conhecimento Estiver só na mente Nós vamos discuti-lo Mas não vamos mudar nada Na nossa vida Só acontece mudança Verdadeira Quando aquilo que nós aprendemos Deixou de ser apenas Um conhecimento Passou a ser um sentimento Então Seria muito importante Nós termos Consciência da imortalidade Não só conhecimento De imortalidade Quem trabalha muito Com esse conceito De conhecimento E consciência É o nosso amigo José Antônio da Cruz De Catanduva Fez o estudo Com vocês Segunda-feira Eu pude acompanhar Um pedacinho do estudo Um estudo extraordinário O Zé está muito Muito bem Graças a Deus Cara bacana Inteligente Estudioso Gosta do que faz Mas ele trabalha muito Com esse conceito De conhecimento Que precisa ser transformado Em consciência Simplício Lá de Bento Gonçalves Nos diz assim Por isso eles também Não se acreditam mortos E continuam Tentando Recuperar O corpo Porque eles Quebram a cara Simplício Ao desencarnar Ao desencarnar E perceber Que não acabou Aí eles pensam Meu Deus O que eu faço agora Outros Nem percebem Que se libertaram Do corpo Quantas vezes Nós estamos vendo isso Em reunião mediúnica Hoje Quantos casos Assim nós estamos Encontrando Em reuniões mediúnicas Porque ele tinha Certeza Que ao morrer Fisicamente Ou não ia ter nada Ou ele ia pro céu Ou ele ia pro inferno E nenhuma das três Hipóteses se confirmou Gente Tem casos assim Na reunião mediúnica Do portal de luz Aqui Na quarta-feira Toda semana É rara É raríssima Uma semana Em que não tem Um caso assim Então Vou deixar Como sugestão Vou jogar Uma sementinha Tomara que o Beto Não fique Bravo comigo Porque eu estou Substituindo ele Antes de falar Em reencarnação Para as pessoas Antes de falarmos Em comunicabilidade Para as pessoas Nós precisamos Falar em imortalidade A gente fica tentando Empurrar a reencarnação Goela abaixo Nas pessoas Só que se a pessoa Não entender De forma Correta De forma Lógica A imortalidade Pregar a reencarnação Vai ser Como Jesus disse Jogar Pérolas Aos porcos A Silvana De Jundiaí Participa Mais uma vez As pessoas Costumam Não raciocinar Quando eu não Estava na doutrina Também não parava Para pensar E às vezes Já estando No movimento Espírita A Silvana A gente não faz Isso E quando a gente Para para pensar A gente Tenta seguir É uma tendência Natural A gente tenta Seguir A mesma linha De raciocínio Que a gente tinha Antes de ser espírita Então nós temos Que parar para pensar Mas parar para pensar Com Kardec Porque espírita Que não fala de Kardec Que não lê Kardec Está a pé Como diz o Beto Costa Está a pé de guia Mais cedo ou mais tarde Fura três pneus de uma vez Tu está a pé Nós temos que parar Para pensar Mas pensar Com Kardec Nosso pensamento Precisa ter uma linha De raciocínio Nós somos espíritas Espírita Que não fala de Kardec Que não pensa Em cima da codificação Está a pé Marcelo Lanza Vem participando Para a gente Ele não escreveu De onde ele é Meu pai é muito cético Em relação A reencarnação Todos os dias Conversamos E vejo como é difícil Mostrar a luz A um cego Pois se não clareio Desculpa Pois se clareio demais O fusca Se não clareio Ele nunca vê Marcelo Pensa nisso Que nós estamos falando agora Talvez não seja por acaso Que nós estamos discutindo isso E você escreveu Sua participação Exatamente nesse momento Tenta Tenta explicar para ele Primeiro A imortalidade Tenta explicar para ele Que não existe o nada E que não existe céu Não existe inferno Não existe purgatório Que a gente encontra Do lado de lá Exatamente O que procurou aqui É uma ordem didática Sem entender Imortalidade Não adianta Tentar explicar A reencarnação Não adianta Tentar explicar Comunicabilidade E não adianta Ficar explicando Pluralidade Dos mundos habitados Porque como que uma pessoa Vai acreditar Que eu posso ir para um mundo Mais evoluído Ou cair para um menos evoluído Se a gente não acredita Em imortalidade Repito Repito Os princípios fundamentais Da doutrina espírita Precisam ser Muito bem Explicados Nós precisamos entender bem Para poder passar Corretamente Para encerrar O raciocínio Não adianta Empurrar a reencarnação Na garganta Das pessoas Se elas não entendem O primeiro fator Que é a imortalidade O Marcelo está dizendo Sou de Colider Mato Grosso Marcelo Se não for essa A pronúncia Me perdoa Antônio Carlos De Minas Gerais Participa com a A gente também Nem todos Se achegarão A doutrina espírita E dos compreenderão O alcance De nossas crenças Cada um A seu próprio tempo Hermínio Miranda Muito bom Concordo plenamente É colíder Marcelo Ah tem um acentinho Aqui Colíder Ótimo E gosto muito Antônio Carlos Dos livros do Hermínio Mas lembrando Mas lembrando que Entendem Entendem E sempre contestam Então deixa Se chegou na fase Da contestação Silvana Deixa A pessoa vai ter Que amadurecer Sozinha Pensa assim Você Precisa aprender A se nutrir Do amor Que você Doa Então Silvana Fica a dica Para você Se você Ofertou Conhecimento Explicações Lógicas E a pessoa Não Absorveu Deixa Mas de consciência Limpa Porque você Fez o melhor Que podia Lembra do Chico Nós precisamos Em alguns casos Nos nutrir Do amor Que a gente Doa Porque as vezes A gente não recebe Em troca Sheila Maria Rangel Marques Deve ser de Porto Alegre O conhecimento É como uma semente Precisa de terreno Preparado Tempo Para que germine Nós também Tivemos a época Do desentendimento Com certeza Não foi fácil Chegar aqui Onde nós estamos Nesse Estágio Em que nós estamos Pelo menos De conhecimento E muito Lentos Derrapando Na transformação Do conhecimento Em vivência Nós também Batemos cabeça A gente não pode esquecer disso Não foi fácil Chegar onde nós estamos E olha que nós Chegamos onde estamos Em termos de conhecimento Se a gente for Discutir A transformação Do conhecimento Em vivência Nós vamos ter Problemas muito sérios Nós vamos ter que Chegar à conclusão De que nós mesmos Ainda somos Crianças espirituais E aí eu vou me lembrar Daquela frase Extraordinária Não conheço O autor E vou tomar E vou sugerir Que todo mundo aqui Tome muito cuidado Com essa história De procurar Autor de frase Porque eu já vi Frase A mesma frase Atribuída A três autores Diferentes Mas eu te garanto A frase é Extraordinária E quem é o autor Não faz nenhuma diferença A frase diz assim Quem sabe Pode muito Quem ama Pode mais Nunca nos esqueçamos disso Quem sabe Pode muito Quem ama Pode mais Então que a gente Consiga Até baseado Nos dizeres Dessa frase Transformar conhecimento Em bondade Em vivência Em amor Porque Jesus falou Sobre isso É nota do evangelho De João Um trechinho Um versículo Do evangelho De João No capítulo 13 No versículo 35 Nisto Conhecereis Quem são Os meus discípulos Se tiveres Ardente amor Uns com os outros Vamos voltar aqui Para o texto De Kardec Quando ele nos diz assim De nada nos serviria Portanto Qualquer esforço No sofreamento Das paixões De fadiga Para nos ilustrarmos De devotamento A causa do progresso Desde que tudo isso Nada aproveitássemos Predominando o pensamento De que amanhã mesmo Talvez De nada serviria Tudo isso Aqui Kardec Foi extremamente lógico Ele está dizendo o seguinte Por que que eu vou me melhorar Se eu posso morrer Amanhã E não vai sobrar nada Para colher Os frutos Dessa melhora Olha a lógica De Kardec Por isso que as pessoas Estão sem rumo Algumas até Acreditam na imortalidade Mas não entendem Então fica aquela crença Bem imatura Bem infantil E as vezes Nem nós Espíritas Entendemos de imortalidade Porque está só na cabeça Não chegou ao coração Mas olha a lógica De Kardec Por que que eu vou me cansar Ele usou o termo Fadiga Está aqui De nada serviria Portanto Qualquer esforço No sofreamento Das paixões De fadiga Para nos ilustrarmos Para que que eu vou melhorar Se eu posso morrer amanhã E não sobrando nada Segundo a crença Do aniquilamento Nada vai ficar Para colher Os frutos Do meu esforço Para que me esforçar Aqui nós vamos entender Por que que algumas pessoas Vivem para a matéria Mas se ele Não acredita Em nada Após a morte Ou se a crença dele É incompleta Ele dedica Todos os seus esforços Para essa vida É exatamente O que Kardec Diz No evangelho Segundo o espiritismo No capítulo 2 A pessoa Que não enxerga Nada Após a vida física Ou até enxerga Mas consequências absolutas O bonzinho Vai para o céu O malvadinho Vai para o inferno Ele não tem um grande estímulo Para se melhorar Para que melhorar Até porque Todos nós já percebemos isso O conceito de bonzinho É muito relativo Gente Todo mundo aqui Já ouviu falar isso O que eu tenho que fazer Para ir para o céu Você tem que ser bonzinho O que é ser bonzinho Não faz o mal Para ninguém Aí vem a questão 642 de O Livro dos Espíritos E dá um tapa Na nossa orelha Kardec pergunta assim Será suficiente Não fazer o mal Para ser agradável a Deus E adquirir uma situação confortável E o Espírito de Verdade Responde que não É necessário fazer o bem No limite Das próprias forças Pois serás responsabilizado Por todo o mal que acontecer Em decorrência do bem Que deixardes de fazer Então esse ser bonzinho Para poder Colher um pouquinho De paz No plano espiritual É mais complexo Do que parece É muito mais complexo Do que parece O que a gente achava Que ser bonzinho Era deixar de fazer o mal Kardec chama esse Deixar de fazer o mal De virtude passiva Mas ele deixa claro Que para crescer Não é suficiente A virtude passiva É necessário Uma virtude ativa Então não é suficiente Deixar de fazer o mal É necessário Fazer o bem E aí nós vamos nos lembrar De uma colocação De Jesus No livro Boa Nova Citada por Simão Pedro Em uma das suas duas epístolas Ele fala assim Jesus Citado por Simão Pedro também O amor encobre Uma multidão De pecados Amor é ação E ação no bem Tem que haver plantio Para ser bonzinho Não é só deixar De fazer o mal Não Deixa eu ver Se tem alguma Participação Aqui Que eu perdi Não Apenas Colocações Entre os amigos E a Sheila Maria Rangel Marques Está dizendo Precisamos fazer o bem Pois a prática Imprime no nosso espírito O hábito do bem Sim É a transformação O que imprime No corpo espiritual Essa ou aquela tendência É justamente essa prática Prática repetida Automatizada Mas enfim Para encerrar esse trechinho Que nós estamos comentando Se realmente Com a morte do corpo Tudo se extingue Não vale a pena ser bom Para ser bom Nós temos que entender A imortalidade E a colheita Por muitos séculos Por muitas encarnações Daquilo que a gente fez Durante a vida física De bom Ou de ruim Quem fez o bem Cole paz Quem fez o mal Cole tormento Sem essa crença Fica realmente difícil Da gente Se esforçar Para melhorar Não Vale a pena Então o problema Não é de esforço O problema É de entendimento Repito Nós precisamos Fazer as pessoas Entenderem A imortalidade Antes de entenderem Reencarnação E comunicabilidade É uma ordem didática A Silvana Participa com a gente aqui André Então não podemos Impor o nosso conhecimento Às vezes Só queremos ajudar A pessoa A abrir os olhos E mostrar Por que elas sofrem Sim, mas se a pessoa Não tiver madura A Silvana Ela não vai entender E aí eu vou ter que entrar Num outro Ponto de discussão Num outro ponto de discussão Às vezes A gente está interpretando Uma informação De forma errada E querendo Enfiar Goela abaixo Nos outros Porque nós sempre Partimos do ponto de vista Assim Essa aqui é a verdade E eu vou tentar ensinar Agora A verdade Está Por exemplo Na obra de Kardec A terceira revelação É a codificação Do consolador Agora O que nós estamos fazendo De doutrina espírita Não é exatamente O que está nos livros É aquilo que a gente Lê e consegue entender Alguém já parou Para pensar sobre isso? Eu apostaria que não Será que nós estamos fazendo Doutrina espírita Ou será que nós estamos fazendo Aquilo que a gente Já conseguiu entender Que diga-se de passagem Está muito longe Do que Kardec pediu Então eu não posso Virar para uma pessoa E falar Olha Se você fizer isso Você vai ser feliz E se eu estiver Interpretando errado? Porque Uma das poucas passagens Que não tem Margem de erro Que não tem margem Para a interpretação É quando Jesus Resume a lei de Deus Ao amor Isso a gente pode passar Sem medo de errar Você quer ser feliz? Ame Fora isso Gente Tem muita margem De interpretação E as vezes Eu interpreto errado Estou fazendo errado Estou querendo empurrar Na garganta das pessoas Não Se você não fizer isso Você não vai ser feliz Espera aí Então quer dizer Que quem não é espírita Não pode ser feliz? Vamos pensar nisso Será que nós estamos Trabalhando conceitos espíritas? Ou estamos trabalhando Conceitos espíritas À luz do que nós Conseguimos entender? A Helenise Faz uma pergunta Em cima Do que nós estamos Discutindo Tudo relativo Conforme o nosso Grau de evolução Exatamente O evangelho Para mim É uma coisa Para Emmanuel É outra Para alguém Que está abaixo De mim Na escala evolutiva É outra Por isso que Einstein Dizia Já que nós estamos Falando em Relatividade Que a duração Relativa De um minuto Ela depende Muito Um minuto De sofrimento Parece durar Muito mais Do que Dias De paz Isso é Relatividade É ponto De vista Se você Sofrer Por um minuto Parece que durou Muito mais Do que uma Semana De tranquilidade E aqui Tem uma outra Brincadeira Também Vocês me Perdoem Só para a gente Descontrair Que diz assim A duração Relativa De um minuto Depende De que lado Da porta Do banheiro Você está Se você Estiver do lado De dentro Um minuto Não é nada Se você Estiver do lado De fora Segurando Para não fazer Na calça Um minuto É uma eternidade Pensa nisso É uma brincadeira Gente Só para a gente Descontrair Mas para a gente Entender Como que eu vou Sair pregando A torta e a direito Faça assim Faça assado Faça isso Faça aquilo Se o que eu tenho De doutrina espírita Não é exatamente O que Kardec Deixou É o que eu consegui Entender Então tem uma lei Absoluta Que não tem Interpretação Lei do amor Amai o teu próximo Como a ti mesmo Dali para frente Daí para frente Tudo é relativo A interpretação Por isso que as pessoas Têm que crescer E se desenvolver No ritmo delas E por isso Que a melhor forma De divulgarmos Doutrina E de ajudarmos As pessoas Não é Por teoria É pelo exemplo Porque a palavra Ensina Mas o exemplo Arrasta Não foi a toa Que Chico Xavier Ouviu de Emmanuel Disciplina 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 É como se Emmanuel Dissesse assim Indiretamente Vai ter um tanto De gente Que vai fazer De você Um modelo Eles vão se guiar Não pelo que você Fala Mas pelo que você Faz Se Chico Xavier Não fosse um exemplo Para nós O que já está Assim Capengano Estaria parado Com o freio de mão Puxado E a roda calçada Não foi a toa Que Chico Xavier Ouviu isso De Emmanuel É como se ele Dissesse Meu filho Os médiuns Vão olhar Para você Vão precisar Do teu exemplo Você já pensou Se o Chico Fosse um médium Indisciplinado Quantos ele teria Arrastado com ele Aí nós Entraríamos Do que Jesus Falou O cego Guiando o cego Mas graças a Deus Se é para Conversarmos Comentarmos A respeito Do cego Que guia cego Chico Xavier Nessa encarnação Recuperou plenamente A sua visão Pensemos nisso E Kardec Continua nos dizendo Se assim fosse Se assim fosse A sorte do homem Seria cem vezes Pior Do que a do bruto Porque este Vive inteiramente Do presente Na satisfação Dos seus apetites Materiais Sem aspirações De futuro Gente, essa colocação De Kardec É extraordinária Acreditar no aniquilamento Da vida É extraordinário Para o bruto Porque ele vive 100% Agora Ele não está Preocupado em amanhã Ele não está Preocupado Na continuidade Da vida Ele não está Preocupado com as Próximas encarnações Para ele Não há uma solução De continuidade Só há o agora Para esses espíritos Mais imaturos Só existe o agora Não existe Erraticidade Que é o espaço de tempo Entre uma encarnação E outra Não existe Reencarnações futuras E por consequência Direto Não existe Princípio de causa E efeito Não há Plantio e colheita Ele vive 100% agora Tem que plantar O melhor Para mim Isso é um estímulo Ao egoísmo Questão 785 De o livro Dos espíritos Qual o maior Obstáculo Ao progresso E o espírito De verdade Responde ao codificador Que é o orgulho E o egoísmo Para quem gira Ao redor Do agora Ele tem que plantar E colher O melhor possível Agora Então quer dizer Se eu desviar Dinheiro Público E pessoas Morrerem Sem remédio Sem médico No pronto-socorro O problema é deles Eu estou plantando O melhor para mim Gente, olha que texto Extraordinário De Kardec É só a gente entender Esse conceito O primeiro capítulo De todo e qualquer livro Tem por objetivo Criar o alicerce Da obra É muito Vantajoso Para uma pessoa De má índole Acreditar Que depois da morte Não vai ter nada Porque ele não vai Colher o que ele plantou Por isso que há muitos anos Atrás eu vi uma palestra Aqui no portal de luz E o palestrante Foi um pouco Eu não estou nem achando O termo correto Mas eu vou usar Um termo inadequado Ele foi um pouco agressivo Na Colocação dele Mas ele foi realista Uma pessoa descobriu Que ele era espírita Virou para ele E falou assim Pô, mas você é espírita Que legal É bom ser espírita Ele virou para a pessoa E falou assim Não, meu filho É horrível Todo mundo olhou Para ele assim Mas como assim É horrível Aí ele foi explicar Para a pessoa Porque é horrível Porque antes de ser espírita Eu acreditava Que bastava aceitar Jesus Eu estava salvo Eu acreditava Que depois da morte Não ia ter nada Se eu fosse minimamente Pãozinho Eu ia para o céu Deus me ama Então a chance De eu ir para o inferno É quase zero Aí eu me torno espírita Eu vou colher O que eu planto Eu tenho que me mudar O tempo todo Eu tenho que ser hoje Melhor do que ontem E amanhã Melhor do que hoje A minha responsabilidade Aumentou demais Então ele fez essa colocação Um pouco Agressiva Um pouco Criou uma certa Seleuma Mais realista Ser espírita É horrível Tudo bem Nós não concordamos Com isso Eu acho que a doutrina espírita Está abrindo as portas Da felicidade Para a gente Através do entendimento Mas foi a forma Pela qual Esse expositor Achou de chamar a atenção É como se ele dissesse Para a pessoa Que estava perguntando Para ele Como é ser espírita É como se ele respondesse Assim Se você quer continuar Sem acreditar em nada Sem entender nada Não venha Para a doutrina espírita E aqui Nós vamos ter que nos lembrar Da colocação de Kardec Se eu não me engano É no livro O que é o espiritismo Se não for nesse livro Gente Me perdoem Porque as vezes A gente lê demais E não guarda Onde está a colocação Kardec diz assim O espiritismo O espiritismo não veio Para aqueles Que estão satisfeitos Com a sua crença O espiritismo Veio Para aqueles Que querem mais Gente Olha que sensacional Essa colocação Se a pessoa Está satisfeita Com aquela crença Ele vai lá O sacerdote O sacerdote Diz para ele Que ele aceitou Jesus Portanto Ele já está salvo O outro vai Ao culto religioso A missa E fala Que já fez A obrigação Dele Se a pessoa Está satisfeita Com isso Não adianta A gente buzinar No ouvido Dela Quando a dor Bate a porta Dessas pessoas Elas sentem Naturalmente A necessidade E essa necessidade É interna De sair Da zona de conforto Não adianta A gente ir lá Encher Não Pode deixar Que a pessoa Sai sozinha Aí nós vamos Entender a lei Do progresso Está no livro Dos espíritos Na terceira parte E aí nós vamos Entender também A necessidade Da dor No progresso Necessidade Relativa Não absoluta Se ela fosse Absoluta Todos os espíritos Precisariam de dor Para sofrer E não é assim Os espíritos Mais evoluídos Eles Progridem por amor Não precisam Da dor Mas para nós Crianças espirituais Com uma leve Tendência Ao comodismo Se não doer A gente Acomoda Aí nós vamos Entender A necessidade Relativa Da dor No nosso Progresso As pessoas Que estão Espiritualmente Na zona Na zona De conforto Não adianta Você ir lá Pregar Doutrina Espírita Para elas Não A hora Que aquilo Que elas Acreditam Não fizer Mais sentido Fica tranquilo Que elas Procuram A gente Nós estamos Vendo isso Porque a Transição Planetária É especialista Em algumas Coisas Uma delas Derrubar Máscara Essa Máscara Chama Comportamento Então a pessoa Se comporta Mas não mudou Por dentro Outra Quebrar A zona De conforto Aí Nós vamos Nos lembrar Eu estou Abrindo aqui O texto Em pdf Desculpa Se eu ocupar Um pouquinho Do tempo Do espírito De verdade Na introdução Do evangelho Segundo o espiritismo Assim que o texto Abrir Eu trago Para vocês Tá Aí Deixa eu procurar O texto Aqui Me dá um Segundinho É que surgiu Agora A gente Não estava Preparado É por isso Que Às vezes A intuição Ou a Inspiração Chega E a gente Não está Preparado O texto Não estava Aberto Olha o que Ele diz Os espíritos Do senhor Que são as Virtudes dos céus Qual imenso exército Que se movimenta Ao receber as ordens Do seu comando Espalham-se por toda Superfície das terras E semelhante A estrelas cadentes Vem iluminar Os caminhos E abrir os olhos Aos cegos Esse abrir os olhos Aos cegos É uma das formas De você interpretar Ou melhor dizendo Uma das formas De você interpretar Esse abrir os olhos Aos cegos É porque o progresso Faria com que todos nós Aqui Saíssemos da zona De conforto Então a pessoa Acredita em determinada Coisa durante séculos Chega uma hora Em que aquela crença Não mais Satisfaz a pessoa Todas essas pessoas Que acreditam No aniquilamento Após a morte física Elas estão acomodadas Para mim está bom assim Essa acomodação Pode ser inconsciente Ela não sabe Que ela está acomodada Para ela está ótimo Mas Mais cedo Ou mais tarde Ela vai encontrar Informações e respostas Que vão colocar Essa crença Em dúvida Então quando Kardec Recebe essa Comunicação Iluminar os caminhos E abrir os olhos Aos cegos Nós podemos interpretar Dessa forma No outro versículo O Espírito de verdade Diz assim No outro parágrafo Desculpe Eu vos digo em verdade Que são chegados Os tempos Em que todas as coisas Hão de ser Restabelecidas No seu verdadeiro sentido Para disciplinar Limpar as trevas Confundir os orgulhosos E glorificar os justos Confundir os orgulhosos É outra forma De quebra De zona De conforto O sujeito está 100% seguro Do que ele acredita Só que o tempo O amadurecimento espiritual O amadurecimento espiritual Dele e do planeta Vão fazendo com que aquelas velhas crenças Sejam derrubadas A pessoa começa a pensar Ela recebe Informações Inclusive científicas Ela começa a pensar Meu Deus do céu Eu acreditava nisso Mas isso aqui não faz mais sentido E agora? O que eu faço? Aí vem a dor Meu Deus Como eu fui orgulhoso Senhor Como eu fui orgulhoso Silvana participando com a gente Aqui mais uma vez Vejo isso na casa espírita Que frequento André As pessoas procuram A casa espírita Quando é a última alternativa No desespero Para encontrar ajuda Católicos Evangelicos Ateus Mas não nos cabe O julgamento E sim o amparo E o acolhimento Sempre ajudando No amor É isso Porque é só a gente pensar Assim também Se todo mundo Que foi procurar ajuda Numa casa espírita Ficar Fisicamente Qual vai ter que ser O tamanho das casas espíritas Pensa nisso Todas as casas espíritas Vão ter que ter Quarteirões e quarteirões Porque Se todo mundo Que passou pelo portal de luz Tivesse ficado Não caberia mais gente lá Teria que ter palestra Todas as noites Reunião mediúnica Todas as noites Semana inteira Mês inteiro Ano inteiro Séculos Então a espiritualidade Ela faz uso Está dentro De um planejamento A passagem Pela casa espírita De pessoas Imaturas Ela vai Fica um tempo Faz o tratamento Mas a espiritualidade Sabe Que dependendo Do grau de imaturidade A chance da pessoa Ficar é mínima Mas sabe Para que Que a espiritualidade Usa essas pessoas Para quebrar Preconceito A pessoa que recebe Tratamento Numa casa espírita Ela sai pregando A verdade Por aí Olha Todo mundo fala Que lá tem isso Tem aquilo Tem não sei o que Tudo mentira Eu estive lá Ela não fica Mas ela nos ajuda Ela sai Para o mundo Entre aspas Para desmistificar Vocês falam que lá Tem macumba Tem sangue Tem vela Eu não vi nada disso A espiritualidade Usa isso Porque a espiritualidade Não desperdiça Nenhum recurso Mais um trechinho Do livro Céu e Inferno No seu primeiro capítulo O por vir E o nada Kardec diz assim Suponhamos que Por uma circunstância Qualquer Todo um povo Adquirisse a certeza De que em oito dias Um mês Ou um ano Será aniquilado Que nenhum Só indivíduo Lhe sobreviverá Como De sua existência Não sobreviverá Nenhum só traço Que fará Esse povo Condenado Aguardando o extermínio Kardec usou Uma situação Bem ampla Vamos pensar em nós Eu quero acreditar Que nós Espíritas Por termos Conhecimento De imortalidade Está faltando Consciência De imortalidade Repito Mas pelo menos Conhecimento Nós temos Eu quero acreditar Que nós Pelo conhecimento Da imortalidade Se a gente Descobrir Que a gente Vai desencarnar Amanhã Essa noite Vai ser tranquila Ninguém vai sair Por aí Fazendo loucura Então já Já que eu vou morrer Amanhã Eu vou aproveitar Essa noite Eu quero acreditar Eu quero acreditar Que o conhecimento Da imortalidade Está fazendo Diferença Na nossa vida Foi o que Kardec Nos disse Nessa reflexão Suponhamos que Por uma circunstância Qualquer Todo um povo Adquire a certeza De que em oito dias Um mês Um ano Enfim No final de um prazo Será aniquilado Nenhum só indivíduo Sobreviverá Como de sua existência Não sobreviverá Nenhum só traço Ou seja Vai ser aniquilado Não vai sobrar ninguém E nenhum rastro Dessa civilização Que fará esse povo Condenado Aguardando o extermínio Se você tem certeza De que não vai sobrar nada Se você tem certeza De que vai desencarnar Amanhã cedo E você acredita Que não vai sobrar nada Nem o espírito imortal É muito mais vantajoso Você aproveitar essa noite Então eu não vou nem dormir Eu vou cair na farra Vou beber Vou aprontar Amanhã eu vou morrer mesmo Que diferença faz? Gente, é isso que Kardec Está passando para a gente Somente a consciência Da imortalidade Vai nos fazer entender Que tudo continua Tudo tem uma solução De continuidade Se eu pisar na bola hoje Em algum momento No futuro Nessa encarnação Na erraticidade Nas próximas encarnações Em algum momento Vai ter consequências Isso é consciência De imortalidade A luz Sendo ajudado Essa consciência Sendo ajudada E entendendo Enxergando O princípio de causa e efeito Olha como que clareia E aí Kardec diz assim Trabalhará pela causa Do seu progresso Da sua instrução Entregar-se-á Ao trabalho para viver Respeitará os direitos Os bens A vida de seus semelhantes Submeter-se-á A qualquer lei De autoridade Por mais legítima Que seja Mesmo a paterna Haverá para ele Nessa emergência Qualquer dever Kardec mesmo Responde Certo que não Se a gente descobrisse Que daqui a 30 dias A gente vai desencarnar A grande maioria Das pessoas Abandonaria tudo Tratamento Trabalho profissional Família Porque a gente Não entendeu Que todas as minhas ações Têm repercussão E consequência Está muito claro isso No sentido de conhecimento Mas não de consciência E me perdoem Se eu estiver sendo Repetitivo Nesse conceito Não adianta ter conhecimento Nós temos que ter consciência E aqui eu posso me lembrar Da questão 621 De O Livro dos Espíritos Onde está escrita a lei de Deus Na consciência Não adianta eu ter conhecimento De imortalidade Eu tenho que ter consciência Da imortalidade Nós temos que entender Que todas as situações Da nossa vida Passam por uma solução De continuidade O que foi plantado hoje Muitas vezes é colhido Durante muitas encarnações Então Segundos De prazer Podem acarretar Milênios De dor Isso que eu estou falando É um pouco chocante Mas é a realidade Segundos De alegria De prazer Podem nos acarretar Milênios de dor Só que se a gente Fala isso Para pessoas Espiritualmente Mais imaturas Do que a gente A gente vai colher Sarcasmo Vão rir Da cara da gente Como estão rindo Mas essa comparação De Kardec Foi extraordinária Por que? Justamente Porque assim como alguém Que descobre Que vai morrer Daqui a um mês Provavelmente vai Desestruturar Essa descoberta Toda a sua vida A pessoa Que não acredita Na continuidade Da vida Após a morte física Pessoa que não tem Conhecimento E consciência Da imortalidade Ela vive Para o agora Então se ela Traz de encarnações Passadas Tendências sexuais Desregradas Energias sexuais Desregradas A vida dela É o agora E o agora Para ela Gira ao redor De sexo A pessoa Que tem tendência A fugir Dos problemas Para o álcool Se ela não Acredita Na imortalidade Se para ela Daqui a um tempo Acabou Ela vai beber E se a ciência Prova para ela Que a bebida Acelera O final da vida Se ela estiver Sofrendo Ela vai dar Graças a Deus Não, porque a bebida Mata Eu estou sofrendo Então eu vou beber Porque eu quero acelerar Minha morte Porque na cabeça dela Não vai ter nada Depois mesmo Vamos amarrando As informações E vamos entendendo Essas coisas Uma pessoa Que não acredita Na continuidade Da vida Se ela estiver sofrendo É vantagem Para ela O suicídio Consciente Ou inconsciente Ela está sofrendo Ela acha que Ao morrer Fisicamente Não vai ter nada O que ela fala Vou tirar Minha vida Eu acabo Com o sofrimento Só que ela desencarna E do lado de lá O que ela encontra? Exatamente O que ela plantou Na verdade Nós sabemos Que ao adentrar O plano espiritual Nessa situação Nós vamos encontrar Todas essas situações Pioradas Pioradas Porque o suicídio Talvez seja A maior de todas As rebeldias Ou o maior De todos os atos De rebeldia Perante a lei de Deus Então se eu tinha Então se eu tinha Alguns problemas E me suicidei Eu vou encontrar Do outro lado Os mesmos problemas E um grande problema Mais Porque talvez Talvez eu precise De uma Às vezes Mais de uma Encarnação Para resgatar O suicídio Então é tempo Perdido Literalmente E quando nós Entramos Numa Encarnação Quase que Exclusivamente De resgate O progresso É muito pequeno Eu não estou Andando para frente Eu estou me Desamarrando o passado É só a gente pensar Essa consciência Da imortalidade Gente É uma urgência E quem vai ter Que levar isso Para as pessoas Somos nós Espíritas E o que eu vou Falar agora Não é Uma crítica É uma análise De caso É uma análise De situação Se os nossos Irmãos Da igreja romana Da igreja católica Em sua maioria Ainda acreditam Em céu e inferno Eles não tem O que pregar Em termos de Imortalidade Se os nossos Irmãos protestantes Têm mais ou menos A mesma crença Acrescido De uma parte Dos protestantes Creio eu Creio eu Que vem reencarnando Lá dos tempos Dos saduceus Porque tem uma Das seitas protestantes Que diz que morreu Acabou Então tem saduceu Reencarnado Mas se a grande Maioria também Acredita num céu Como pagamento Como consequência Do bem E de um inferno Como consequência Do mal Eles não tem como Pregar a imortalidade Nos seus termos Corretos Sabe de quem Que é a tarefa? Vou usar os termos Da torcida do Corinthians É nós Quem vai ter que Pregar a imortalidade Na sua forma Correta Luz do princípio De causa e efeito Quem vai ter que Plantar essa Verdade De tudo Que foi semeado Aqui Pode ser levado Para muitas Encarnações Como eu disse Agora há pouco Segundos De alegria Podem acarretar Milênios de dor Quem vai ter que Levar isso para frente É a gente Porque a doutrina espírita Gente É Jesus fazendo A lei de Deus Límpida Para a gente entender Se você for A igreja católica Tem Deus E tem lei de Deus Lá Mas um pouco Obscurecido Por dogmas Na igreja protestante É a mesma coisa Nas doutrinas Filosóficas No budismo No judaísmo A mesma coisa A doutrina espírita É água pura É água limpa É água viva E aqui nós nos lembramos De Jesus No diálogo dele Com a mulher samaritana Se você soubesse Quem é que está falando Com você Você me pediria água E eu posso te dar Água viva Que é a água Melhor que essa Essa água Ele diz para a mulher Que você está me ofertando Eu vou beber agora Daqui um tempo Eu vou estar com sede de novo A água que eu tenho Para te oferecer É uma água Que você vai beber E nunca mais Vai sentir sede O alimento Que eu estou te ofertando Diz Jesus A mulher samaritana Está em João 4 É um alimento É um alimento Que se você comer Você não vai ter fome Nunca mais A doutrina espírita Gente É essa água viva É essa água limpa Que a pessoa vai beber E vai matar a sede Por toda a eternidade Mas é triste A gente chegar A conclusão Que nem nós Espíritas Nós conhecemos Essa doutrina E quando eu vou Visitar uma casa espírita Para fazer palestra E eu vou conversar Com os dirigentes Das casas Sobre os grupos de estudo As obras Que estão sendo estudadas Me desculpem Mas me dá a pena Livros Totalmente Místicos Misticismo puro Casas espíritas Que não tem estudo Das obras de Kardec Não Isso é muito triste Então Se a luz Vai ter que partir Na sua grande maioria E sempre tem exceções Graças a Deus Mas se a luz Tem que partir Na sua grande maioria Do movimento espírita A gente precisa Tornar o nosso movimento Mais sério Estudar obras Mais sérias Porque é daqui Que a luz Vai partir E é necessário Democratizar O conhecimento Espírita Senão O movimento Espírita Vai ficar Igualzinho Os hindus Que caíram De capela Para cá Ou os egípcios Também caíram De capela Vai ter os iniciados E vai ter o povão Os iniciados E os grandes sacerdotes Eram idolatrados E é o que nós estamos fazendo Com palestrante Com médium O movimento Não é esse O objetivo Não é esse O objetivo É democratizar Conhecimento Não é para ter Sacerdotes Não é para ter Iniciados No movimento Espírita E aí a gente Fica idolatrando O palestrante Fica idolatrando O médium Não A ideia É que todo mundo Cresça Que cada um De nós Tenha Luz Própria Não dependa De luz Dos outros Parábola Das dez Virgens Mateus Capítulo 25 Não dependa De luz Dos outros Fazer e resplandecer A tua luz Diante dos homens Disse Jesus Se eu não me engano É capítulo 5 De Mateus Mas com certeza É sermão do monte E é o que Está sendo dito Aqui Silvana comentou Alguma coisa Nesse sentido Simplício acabou De comentar Como o movimento Espírita Adora livro Místico Adora Informação Bombástica Adora Aquelas Informações Que parece Que vão resolver Todos os problemas Do planeta Num clique Não A lei É progressiva A gente vai Progredindo Dia após dia Gente Na lei Do progresso Não tem elevador Viu É degradante Degral por degrau Com esforço Não adianta Não adianta querer pegar O elevador E deixar a gente Para trás Não Não tem solução Mágica Então não pensem Que a partir De tal data O mundo Vai virar Vai apaziguar O apaziguamento Tudo com os olhos Tudo com os olhos De maldade A gente A gente vai continuar A gente vai continuar Pessimista Vendo tudo errado Falei sobre isso Aqui em Andeara Ontem Falei lá Não se preocupe Com transição planetária Transição planetária É responsabilidade De Jesus Nós temos Que nos preocupar Com a transição Pessoal Transição pessoal Significa o seguinte Mata o homem velho Lembra da carta de Paulo Homem velho E o homem novo Mata o homem velho E deixa nascer O homem novo Homem velho Significa cada um de nós Aqui nas encarnações Pregressas As tendências Que a gente está tentando Matar e não consegue Três por quatro A gente é tentado E cai Então o homem velho Não quer morrer E o homem novo É cada um de nós Aqui evangelizado Sintonizado Com o Cristo É o André Renovado Paciente Olhando tudo Com olhos de bondade Ofertando o melhor Que tem Só que o homem velho Não quer morrer O homem novo Está precisando Nascer Esse é o conflito O conflito Interno Então não adianta Preocupar Com transição planetária Não Nós temos que nos preocupar Com os conflitos internos Com a transição pessoal E é aí que nós Precisamos trabalhar E muito Meus queridos De coração Muito obrigado Por ter estado Entre vocês Desejo de coração Ter contribuído Um pouquinho Para nós entendermos Eu acho que a missão Desculpa Eu acho que a lição Que fica para a gente Hoje Pelo menos para mim Não tinha nada Não tinha nada Então me foi possível Assumir o compromisso Eu agradeço Espero ter sido útil E convido a todos Para a nossa prece final Agradecendo a Deus Pela oportunidade bendita Do reencontro Do trabalho E da troca de informações Amigo Jesus Que a tua paz Encontre morada Nos nossos corações Porque nós não podemos negar Senhor Esses corações Estão cansados De sofrer Mas que nós Aprendamos A gostar de paz Que é o primeiro E o maior Requisito Para que a paz More em nossos corações Ser conosco Senhor Hoje Agora e sempre Que assim seja